E aí galera, bora? Bora de quê? Bora de caipirinha? Vamos fazer uma caipirinha bem gostosa? E aí pessoal, vamos começar cortando o limãozinho. Vou fazer esse tipo de corte. Será que vai dar ruim, hein? Vai sair o quê? Uma caipirinha, gente. Enquanto o Fred corta ali, ó, o copo da caipirinha, né, ele fala aqui, ó, amasse um limão com casca, duas colheres de açúcar, adicione a dose de felicidade e coloque gelo, tá? Então a gente vai usar o quick shake disponível aí na nossa vitrine, o gelinho tá separado ali, o açúcar e a dose de felicidade. Então aqui, olha lá, o Fred continua cortando. Eu tô tirando essa parte branca do limão, não gosto dela. E daí eu vou colocar tudo aqui dentro e vou macerar. Vou ajudar ele aqui já. Quando a gente não tem o amassador... Ai! Quando a gente não tem o amassador da Tupperware, a gente vai utilizar o nosso aqui, que o Fred tem. Quem sabe eles não lançam, né? Seria interessante. Muito bacana. E aí, hein? Coloca o nosso limão. Todo onde é? No nosso quick shake. E agora é só amassar. Aí bem, com muita delicadeza. Com muita delicadeza, como sempre. Amassa. Tão delicado quanto estouro de elefantes. E já amassou. E agora? E agora a gente vai seguir... A receita. Esta receita aqui. A receita do pó. Então, vem um casca, duas colheres de açúcar e uma dose de felicidade. E aí, vem duas colheres de açúcar. One. Two. E aí, uma dúzia de felicidade, né? Estamos utilizando grapa, que é uma cachaça de uva. Uma dosezinha. Dose a zóio. Cada um com a sua dose. Tem gente que mede. Como tem pouco açúcar, vou colocar pouquinho. E aí, agora a gente soca. Gelo. Aí, a gente coloca. O que a gente colocou? Mostra aí para eles, produção. Eu coloquei a hélice. A hélice, que vai ajudar no processo de misturar. A gente fecha bem. Bola com o shake. Fechado. Fechado aqui. Mistura. Bate. Se quiser, é só tirar o líquido. Mas, no caso, a gente não quer tirar só o líquido, né, profissão? Não, não queremos. A gente quer tirar o conteúdo. Para tirar o conteúdo. Então, nós abrimos. Tira a hélice. E aí... Aqui é uma pequena dose. De caipirinha. Aí, se quiser, toma assim. Ou... Ou... Coloque o nosso canudinho da Tupperware. Show de bola, galera. E aí, só se deliciar. Hum... Servidos? Gostou aí do vídeo, gente? Curte, compartilha. Se inscreva no canal e até mais. Faz assim agora. Tchau, tchau. Tchau. Vamos. Tchau.